Música Bem-vindo ao programa Celebre, a opinião independente que descomplica o vinho para você. Estamos aqui, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, no berço da Inês de Castro, onde espero encontrar o dedo russo, que hoje está fazendo de cameraman e deixa toda a estratégia do vinho e da comida para mim, que vão transmitir Portugal no seu melhor para você. Música Passo da Palmeira, esse é o nome. Que lugar maravilhoso, hein? Música Música É um palácio mesmo. Música É um palácio mesmo. Olha, uma litera. Música 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 E esta talha foi toda feita por um senhor que vive aqui perto. Música 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 Ah, que espetacular isso. Nossa, que lindo isso aqui. Que lindo. É realmente um lugar especial, hein? Olha a paz. Desde que existiu o páscoa... Essa era a original? Era a original. Aqui há um problema, porque quando há pouco sol, já a água não se podia tomar bem. Depois, fecharam esta piscina com o intuito das obras e fizeram aquela piscina ali fora. Que ficou muito boa. Que está muito bem. Tem uma cobertura que neste momento está fechada. Depois, havia o problema que aqui havia... Quer dizer, há pouco calor, porque aqui nesta parte é sempre um quadro mais humilde. Resolveram fazer uma piscina interior. Então, o que é que fizeram? Tiraram outra vez o intuito todo daqui e fizeram... E fizeram uma piscina. Aqui em baixo? Aqui em baixo. Tem uma piscina aqui por baixo. Desce ali. E pronto. E então tem uma piscina para inverno e outra piscina para verão. Mesmo até no verão. Porque aqui, como é humilde... É bastante frio. Quando querem tomar banho cedo, põem para esta. Que espetacular. Olha aqui o jardim, hein? O jardim também agora. Nesta altura está fracota. As rosas são poucas, não é? E naio é uma boleza. Maio é especial no marco. Você desligou o alarme? Sim, sim, sim. Já está. Já está desligado. Se não... Se entrássemos aqui a praterística estava já. Quer dizer que estes azulejos todos foram... São do século XVI. Foram todos desmontados. A capela foi toda desmontada. Numarada todas as pedras. Tanto as de baixo como as de fora. E foi montada novamente a pia da árvore. A pia da árvore. E este, de facto, surgiu montado. Este teto. Já é só um teto. Porque o primeiro... Não era tanto. Era todinha marial. Mas estava cheio de bicho. Então, tirou-se. E pôs este teto todo novo. Fez um novo. Novo. E aí em baixo... Muito lindo, não? Era assim. Havia bastante umidade. Foi tudo levantado. Criou-se uma caixa de ar. Pôs-se o aquecimento em baixo. E agora tem aquecimento em baixo. Para não ter mais esse problema de umidade. Mais umidade. Aqui ainda existe. Porque aqui é assim. Aqui existe uma beia de água muito grande. Que é um churro de água. E então... Conseguiu-se desviar esta água. Mas não completamente. Porque a água é muita. E aqui ainda aparece um bocado assim de umidade. Agora que a gente tem um humidificador. Tem o aquecimento muitas vezes ligado. Assim aos bocados. Por causa desta umidade. Então aqui estamos no Paço da Palmeira. E vamos beber um Paço da Palmeira. Vamos ver um Royal Palmeira. Royal Palmeira. Existe depois um outro vinho que se chama Iminência. 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 São os dois feitos à base da uva Loureiro. Que é uma uva típica do Norte de Portugal. Considerada como sendo uma boa uva para fazer lote. No caso do Paço da Palmeira, fazemos em uva extrema. Portanto fazemos um vinho varietal de Loureiro. Então é muita seleção. Uma coisa bastante apurada. Muito apurada. Muita escolha de uva. Muita escolha da uva. Muitas vinhas muito cuidadas. Muito bem tratadas. Em que o equilíbrio entre a matéria orgânica e a intenção de fazer vinho com qualidade é muito cuidada. Vamos brindar aqui. É um vinho... Saúde. É um vinho muito elegante. Com muita fruta tropical, mas há alguma complexidade. Parabéns. Muito bom. Parabéns. Maravilhoso. Esse é o Dom José de Bragança. Quem construiu esse palacete aqui? Mandou construir. Mandou construir isso. Mandou construir. A gente tem... Brasileiro fala tudo errado. Construiu, parece que ele ficou carregando o cimento. Carlos Lucas, por que essas videiras têm outro estilo? Elas são mais altas? Todas as videiras da região norte de Portugal, elas tinham que ser mais altas para conseguirem absorver mais tempo de sol. O norte de Portugal é considerado uma região com menos incidência de sol e mais umidade. Então, a defesa natural da planta era subir. E estas aqui já são uma condição muito recente, porque no passado elas subiam inclusivamente com as árvores. Elas faziam... Se cruzavam nos árvores. Como é que chama? Tem um nome essa... Cruzados. 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 É muito legal. As pessoas subiam em escada. Ainda existem algumas, não é? A Vindima, ela era feita com escada. Então trepavam, cortavam uma uva. É muito interessante. Muito difícil. Esta aqui, no Passo da Palmeira, já é um vinhedo moderno. Já é um vinhedo que conseguimos apanhar completamente as uvas em estilo mais europeu atual. Pouca produção. É importante perceber que para fazer um Loureiro de alta qualidade é preciso ter pouca produção. Porque Loureiro é uma casta muito produtiva. Nós temos que cortar em verde, normalmente em Agosto, deitar parte da produção para o chão e deixar 3, 4 cachos de uvas por planta. Há aqui um controle de produção muito, muito, muito importante para podermos ter a qualidade e a concentração que você tem no vinho, no Real Palmeira e no Eminência. Portanto, essa é uma uva fantástica. Uma uva com uma película bem rija. Nós conseguimos, veja que é preciso fazer algum esforço. Ela tem uma granha muito grande. Aliás, tem uma granha das maiores que existem em termos de granha de uva. Já está ficando no tempo certo. Estamos em outubro. Outubro, não é setembro. Outubro. E está no momento de começar a pensar em Vindimar. Está com a poupa certa. Já começa a libertar líquido. Está no tempo da colheita. Estamos na Vindima, no Paço Palmeira, no Minho, em Portugal. Maravilhoso. Obrigado. Olha, foi realmente uma experiência muito bonita, extasiante mesmo. Uma surpresa. A qualidade, a beleza, a suntuosidade. Realmente uma coisa de aspiração mesmo, um vinho desse. Viu? Parabéns, Carlos. Obrigado. Mas isso é uma coisa romana? É uma herança romana? É isso? É uma herança muito antiga. Não sei se seria romana. Mas esta é a tradicional ramada portuguesa do Norte do país. Daí que era difícil você colher as uvas. Por quê? Bom, primeiro pela altura. É tudo colhido com escada. Isso era o normal nas casas de Portugal. Qualquer casa portuguesa do Norte de Portugal tinha as ramadas. E estas ramadas já eram as vinhas mais organizadas. Porque se não tivesse esta condução feita em ferro, ela seria utilizada, seria feita com as árvores. Mas essa era a dificuldade, não é? Porquê isso? Por causa do sol. Porque a exposição solar, no Norte de Portugal, repare que nós temos muita umidade hoje. Nós temos sol, não é? Estamos num dia lindo. Mas aqui está úmido. Você consegue ver que aqui o sol está úmido, que existe umidade. Esta é uma região úmida por natureza e a necessidade de apanhar sol para maturar é grande. Daí que a região se chama região do vinho verde. Porque muitas das vezes o povo chamava porque apanhava as uvas com pouca graduação. Não é o que acontece hoje porque existem muitas formas de condução e nós conseguimos, através de técnicas de viticultura, fazer vinhos com 12 graus. Mas antigamente era 10, no máximo. É aquilo que gerava agulha naturalmente, que hoje é feito com gás. E está desaparecendo um pouco isso? Completamente. Eu acho uma pena porque eu acho que é uma coisa bacana. O vinho verde ou acontece natural ou já não existe natural. Isso. Eu concordo com você. Já não existe. Ou agulha natural ou não se faz. O agulha natural é quando acontece muito, e vamos provar hoje, quando o vinho é engarrafado ainda muito novo. Sim. Ele tem esse natural. É menos que um petilã, não é? É. Eu acho aquilo muito sedutor. É uma coisa... Mas é natural. Se for artificial, eu penso que não fica interessante. É. É. Compriscação. Não é mais grande que você quer dizer É. Deixender. É. Isso. Glória, 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 Vida e sessizelo. 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 Amém. 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 Isso é o que? Tudo francês? Tudo francês. Tudo francês. Várias conveniências. Vários bosques. Tudo francês. Qual a diferença dessa prensa para aquela que a gente viu a cocar, francesa? O que muda? Aqui o que muda é o sistema de prensagem. Dois processos com uma diferença. A cocar ela faz uma prensagem na base da passão horizontal. Depois o cai e ela prensa novamente. Esta é uma... Balão. É um balão e ela faz bate. Ela está cheia com azoto aqui o que temos é azoto nitrogênio. Para vocês. nitrogênio que não deixa de fazer oxidação. Permite que esteja recebendo uva durante muitas horas seguidas. Ao contrário da cocar que a cocar quando coloca a uva ela tem logo que pensar. Não tem sistema de proteção à oxidação. Esta aqui tem um sistema de proteção à oxidação. é compactamente. Se você ver aqui vai ver esta frente da máquina toda a complexidade que ela tem ela regula a pressão de uma maneira quase comotorizada. você consegue ver aqui o suco com uma cor completamente desbranquiçada. Não há possibilidade de existir qualquer oxidação. Desde o início até agora você viu que há um controle absoluto da oxidação. Absoluto. mesmo quando esmaga ao esmagar ela não esmaga ela suga. Uma complexidade. Bom, só para ter uma ideia esta prensa aqui custa tanto como um Ferrari. É mesmo? É. Temos dois Ferraris aqui parados. É um custo... É o que alemão? São duas... Na verdade na Europa tudo hoje é francês, alemão, italiano que a maquinaria se conjuga, não é? Aquela nébula possível ver ali... Ela expulsa oxigênio aquilo? Exatamente. Aquilo é mais denso que o oxigênio e... porque aquilo é gelo seco. Aquilo é CO2 Sim. que se liberta na forma gasosa. Portanto, o oxigênio sai embora. Não tem hipótese. Ao entrar aqui tudo isto está inertizado. Está inerte. Portanto, não existe oxigênio. Aqui dentro não existe oxigênio. Portanto, a uva como vê bem verdinha, não é? Está com uma cor absolutamente verde que é o ótimo para fazer o vinho. E aí dentro então ela separa o líquido... E aqui dentro ela vai separar o líquido... E descarta aqui o moço. E sai por aqui e já vê a cor, olha. Olha aqui. Eu costumo trazer até uma lanterna para ver a cor. Aham. Está perfeita. Sim. Banquinha. E aí ela vai fazer várias soluções... Vai fazer várias... De recebimento. Aham. Não é? É um programa de recebimento. Mas tudo isto é com muita higiene, você vê, com muita... Fazer o vinho dessa formada é higiene, não vê uma pinga de mosto no chão. Ele se liberta com o oxigênio e com a temperatura. Congela a mão. Congela a mão, é? Congela a mão, é? Tal é a reação. Congela a mão. A reação. A reação. A reação. A reação. A reação. Máquinas espetaculares E, ali, tudo por vapor E, ali, já é o resultado, o que está pingando ali? Está pingando E, tem dois por quê? É duplamente? É o mesmo processo duas vezes? Nós, temos uma para fruta e uma para aguarolha O processo ainda está expetado de alimentação, antes de localizar completamente, já temos muitas experiências produzidas, e a pessoa que é o mestre da psicologia é um italiano que se chama Geni Capodilla. Se for a minha mestre que vai perceber que Capodilla é... Ele está no site, tem o currículo dele lá, é crack. E ele é a pessoa que mexe aqui. E aqui vocês pretendem ter destilado de quê, além de uva? Aqui vamos ter essencialmente de maçã de arcos de mofo, que é portuguesa. De pera rocha, também, que é portuguesa. E de laranja, o algarve, aquela laranja que você propôs é super doce. Em termos de frutas são estas, depois vamos ter uma aguardente de alvarinho e uma aguardente de loureiro. Esses são os produtos premium. Obviamente, vamos ter também alguns outros produtos da experiência, como temos. Temos de abrunho, temos de nespra, temos de uma série de outras variedades de uva, mas... Inicialmente são esses. Inicialmente são esses. E é o que nós vamos provar a seguir. É o que você vai provar a seguir. Vamos lá! Vamos lá! O que você gostaria de provar? O que é que tem? Você tem a da pera? A da pera? Olha! Peguei logo! Era essa? Pediu a pera? Tem pera! Aqui! Pera rocha! Olha! Dá a taça aqui! Pera rocha! Estes copinhos são bons! Esmolf! Maçã Bravo! De Esmolf! De Esmolf! De Esmolf! Esmolf! É uma cidadezinha, um vilarejo, em Penalba do Castelo, na região do Dão. É DOPE? É DOPE! Tem uma maçã DOPE que parece um peru verde e quando abre é muito perfumada. Nós chamamos o perfume da beira alta. Olha só! E vocês vão ter então um destilado? Um destilado! Mas ele vai para o mercado com 90%? Não! Ele vai para o mercado com 42%! Tá! Ele vai ser desobrado! Ele vai ser desobrado! Aqui temos uma essência! Uma essência! Depois vai ser desobrado! E aqui essas barricas já eram usadas do vinho? Essas barricas já eram usadas do vinho! E aqui eram barricas que já foram usadas em vinhos brancos e tintos. Foram raspadas para usar como só nas aguardetes. Aqui temos alvarinho, alvarinho e temos loreiro. Essencialmente estas frutas. Aqui não colocamos frutas, só vinho. Alvarinho e loreiro. Essencialmente! São aguardantes para ficarem aqui para 8, 9, 10 anos antes de saírem para o mercado. Sensacional! Se você está daqui a 10 anos, quando vier novamente vai para aqui. Guarda a terceira barrica aí para mim. Escreve aí! De duro! Escreve aqui! De duro! Escreve aqui! De duro! Vá! Há! Está lá hein! Está reservada. Daqui dez anos... Daqui dez anos. A terceira barrica está aqui! Didu, hein! Grappa de Loreyor! Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto